Olá, é natural que neste tempo de pandemia, de quarentena, nós tenhamos alterado os nossos sentimentos. Com isso, nós vamos ter comportamentos também alterados. E muitos desses comportamentos estão lavados com o suor da irritabilidade. A irritabilidade é uma característica que nós poderíamos apontá-la como sendo até natural. Por quê? Porque nós somos privados de muitas coisas, ameaçados por outras e tendo que dar conta de consequências daquilo que é considerado perdas em muitos sentidos. Então, esses três aspectos justificam a nossa alteração de sentimento, de emoções e de comportamento. Bem, dito isso, cabe entendermos a nossa consciência dentro desses fatores, apesar destes fatores. A pandemia existe, ela é fato, ela está aí. Eu posso sim estar manifestando alguns desses sentimentos, dessas emoções, dessas condutas com irritabilidade. Entrando em contato com a minha consciência agora e aceitando a possibilidade dessas variáveis estarem me influenciando, eu consigo me reorganizar. Eu consigo não atacar tanto. Eu consigo respirar antes. E eu consigo, inclusive, não me perturbar com ansiedades, medos, pavores, porque as ameaças podem baixar à medida que eu permito que a vida está no seu tempo, no seu ritmo, não só para mim, para todos nós. E que isso está passando. Então, quando eu aceito a naturalidade do fenômeno e de alguns fatos consequenciais em mim, eu posso melhorar a minha conduta, não agredir tanto. E também me proteger de agressões. Felicidades! 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 Felicidades!